Cara, o filme... Oi! Tudo bem? Assim, mano! Cara, conciliar tudo é muito difícil, mas como as coisas foram acontecendo gradativamente, eu fui me equilibrando nesses compromissos, aí chegou a... tem tempo pra tudo, né? E hoje eu tô num momento em que eu diminuo um pouco a carga de shows, pra poder me dedicar também às empresas, que são muitas. Também exige bastante de mim, tá sempre na estrada, hoje morando um pouco em São Paulo, um pouco em Irlandia, pra facilitar um pouco a minha vida. Mas eu acho que, cara, a minha vontade de vencer e de ter sucesso nas coisas que eu me propus a fazer, ela é muito maior do que qualquer coisa, né? Hoje eu tenho a minha família do meu lado, eu tenho as pessoas que realmente torcem por mim, tenho certeza que Deus também tá olhando por mim sempre, me dando forças, porque eu tava falando que nem sempre eu acordo bem, né? E nem sempre eu acordo super animado ou disposto pra poder fazer o que eu tenho que fazer no meu dia, mas é que nem eu disse, eu gosto tanto, eu amo tanto fazer as coisas que eu faço hoje, que eu nem penso em um cansaço, eu só executo e vou pra cima. Ah, cara, eu patrocinio tudo pra mim, né? Eu vivo muito nessa cidade, eu sou daqui, cria daqui, e eu tenho certeza que as pessoas me desejam muito sucesso de verdade, de coração, né? Eu sinto, sempre que eu venho pra pro cima, que as pessoas aqui realmente torcem por mim, né? E isso não é tão, vamos dizer assim, não é tão comum, né? A gente, eu gosto muito de estar sempre rodeado de pessoas que me empurram pra frente, e eu não podia estrear esse filme sem fazer uma grande estreia também na minha cidade. E cara, a Carla, a Carla, ela tem uma bagagem surreal, né? Ela começou os trabalhos como atriz, com sete anos de idade, muitas novelas, muitos filmes, e ela foi uma das pessoas que mais me ajudou nesse caminho, esse primeiro filme, né? Por ter uma bagagem muito grande, por ser uma pessoa muito profissional, ela foi uma das pessoas que mais pegaram na minha mão ali nas gravações, porque, putz, interpretar dois personagens ao mesmo tempo foi bem difícil, assim, foi bem complicado. E no início, me deu muito medo também, porque é o meu primeiro filme, né? Então eu tinha que mostrar serviço, eu tinha que fazer aquilo muito bem. E nos primeiros dias, o Felipe Ritz, que faz o meu melhor amigo, e a Carla, assim como o diretor, toda a equipe, foram assim, eles foram muito importantes pra que eu conseguisse dar o meu melhor e fazer a melhor entrega possível ali durante as gravações. A Carla é surreal, eu estive aqui muito feliz de poder ter ela como minha parceira de gravação, assim como o Felipe, e é isso, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar do que vai vir até o ano. O Patrocínio Online, um beijo pra vocês, satisfação, e ó, não esquece de vir ver o filme aqui no Patrocínio, vocês vão gostar bastante. E Patrocínio, espera um show seu. Opa!